E uma indústria foi alvo de golpistas, minha gente. Quando eu falo que bandido não perdoa absolutamente nada, dessa vez teve quase 165 mil reais desviados das contas. É isso aí, Rudi. O empresário da indústria procurou a delegacia por volta das 16 horas e 50 minutos de ontem informando que foi vítima de estelionato. Segundo o boletim de ocorrência, o comunicante, o homem de 30 anos, relatou que sua empresa foi vítima de fraude bancária, sendo que na data de ontem, por volta das 9 horas, ao observar o gerenciador financeiro da empresa via aplicativo, notou que foram feitas várias operações bancárias não autorizadas pela empresa, entre elas pagamentos de boletos, PIX, TED, pagamentos de impostos, anotações de crédito, pagamentos de contas diversas, entre outros. Ao total, somaram 164 mil 862 reais e 60 centavos. De acordo com o empresário, assim que notou a fraude, dirigiu-se rapidamente ao banco e conseguiu realizar o estorno presencialmente na agência com o gerente de contas no valor de 119 mil 548 reais e 40 centavos. Mesmo assim, em algumas das transações bancárias, não foram possíveis o estorno, quais totalizaram 45 mil 324 reais e 20 centavos de prejuízos. A agência confirmou que houve a fraude, orientando aí o registro da ocorrência em razão da invasão do gerenciador financeiro. Um prejuízo considerado aí para o empresário no momento desse. Por hoje é só, de Paranaíba, Gia Martins.